Fala, família Vascaína. Galera, olha só, notícia fresquinha aqui agora, pintou pra gente aqui. O Vasco fez a proposta agora há pouco para o Olímpia do Paraguai. O jogador Jorge Recalde, o jogador zaço, eu li os lances dele aqui na internet, o cara joga muito. O Olímpia aceitou a proposta, agora falta só o jogador finalizar. Substituto para o Germancano, né? Acho que vai dar certo. É uma indicação aí do novo técnico do Vasco. Dá uma olhada aí, Jorge Recalde do Olímpia do Paraguai, galera. Olha os lances dele na internet, acho que vai ser uma ótima para o Vasco. O cara joga muito, finaliza muito bem. Acho que vai ser uma boa aposta, assim como foi o Germancano. Germancano foi uma aposta do Vasco que deu muito certo, galera. Clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal aqui, mais notícias já já. E Yuri, Yuri do CSA está muito perto, galera. Vai assinar já já e vai ser anunciado. Clica aqui embaixo e se inscreve.